Música Meu entrevistado de hoje é Rafael Souza Botelho, de 23 anos. Rafael é fotógrafo, ele é goiano de Divinópolis, tocantinense agora, era Goiás, né? É solteiro e reside em redenção há 10 anos. Seja muito bem-vindo ao meu programa. Obrigado, Thelma. Oi, todas as pessoas aí, todos aqueles que acompanham o meu trabalho em redenção. Trouxe um presente para você. Opa! Para você... A Japinha lá, para nós. Já está falando que é para nós. É oferecida, né? Tinha que ser você, né? Ai, muito obrigada! Você não está de regime, não, né? Hã? Você não está de regime, não, né? Eu estou, mas a gente quebra o regime. Eita! Está de cabeça para baixo? Cacau Show aí. Lacreme! Ei, Cacau Show! Cacau Show, vamos anunciar aqui no meu programa que você está sendo muito bem vista aqui, viu? Então, muito obrigada. O programa tem confirmação ainda da Cacau Show, né? Ontem o Chiquinho trouxe para mim. Um abraço para o Chiquinho. Ontem a audiência foi altíssima com o Chiquinho. Aí o bambambam da comunicação de redenção. Chiquinho é um veterano, né? Veterano. Impossível você falar de comunicação de redenção e não falar do Chiquinho. Ele falou que tem 47 anos, mas tem 50 que trabalham na comunicação. Não entendi. Nós somos dinossauros da comunicação. Não entendi essa conta. Rafael, você é... Eu falei goiás, goiano, mas você é tocantinense de Divinópolis. Onde fica essa cidade? Eu pensava que Divinópolis era só em Minas Gerais. Thelma, Divinópolis é uma cidade ali a mais ou menos 120 quilômetros de Palmas. É uma cidade muito pequena, não é tão grande, né? E, assim, geralmente quando me perguntam de onde eu sou, eu logo mando Palmas. Ah, eu sou de Palmas. Porque, assim, as pessoas não conhecem muito bem Divinópolis, né? Mas, então, assim, é uma cidade que fica próxima ali de Palmas e é uma cidade que não é tão grande. Mas eu vim de lá para cá em 2005. Vim através dos... Meus tios vieram primeiro, né? E, aí, através dele, minha família veio também para trabalhar aqui. Então, você é parente do Isidório e do Bonoli? Sim, o Isidório Júnior é casado com a minha tia, a Inabelza. Ela é sua tia. Isso, e o Maurício Bonoli é casado também com a minha tia, Saira Bonoli. E, aí, assim, a família vai crescendo, né? A esposa do Isidório é irmã da sua mãe ou do seu pai? Não, ela é irmã da minha mãe. Irmã da sua mãe. E a Saira? A Saira também é irmã da minha mãe. Assim, se eu não me engano, são, acho que é seis, sete irmãs. É que eu me falo a memória agora. Quer dizer que a Saira, então, é irmã da esposa do Isidório? Sim, sim. Ela é irmã da Inabelza. Nossa, eu não sabia. Nunca, nem imaginava. A tia Saira é a irmã mais nova da família ali. Então, ela... E a tia Bel, ela é mais... Ela não gosta que fale, mas ela é mais velha. Aí tu falou na televisão. Mas, é, Bel, ó. Eu não falei a idade, eu falei só que é a mais velha. É. E vocês são quantos irmãos na tua casa? Thelma, são dois irmãos, eu e meu irmão. Meu irmão, até agora, não conseguiu ainda pegar o que ele quer fazer da vida. Ele vai começar a cursar agora um curso de enfermagem, é o sonho dele. E eu, assim, me encontrei na fotografia há três anos. Pois é. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Você trabalha com o Bonoli no jornal agora ou não está mais? Não, eu trabalhei três anos com o Maurício. E aí tive que sair para poder me dedicar à fotografia. Estava tomando muito meu tempo. E aí, assim, foi um momento de transição. Eu fiquei um tempo trabalhando no jornal ainda e, ao mesmo tempo, também fotografando. E aí decidi sair, deixar ele órfão nele. Ele deve ter perdido muito, não é? Você era parceirão dele? O pessoal falava que era filho do Maurício. Ah, filho do Bonoli, filho do Bonoli. Todo mundo no banco, porque ele trabalha no banco, não é? É porque a gente acabou associando o Bonoli, que eu não consigo falar Maurício Bonoli, eu falo só Bonoli. O Bonoli com o jornal contigo, com você. Assim, até hoje tem gente que me liga, falando, ah, eu quero falar com o Bonoli e tal. Eu falo, não, aí tem que dar aquela desculpa, não trabalha com o Bonoli ainda e tal. Mas, assim, o meu nome na cidade profissionalmente surgiu através do jornal. O apoio que o Bonoli me deu em relação ao profissionalismo. Minha opinião, particularmente, de um ano e meio, você tem se destacado bastante, tanto na qualidade do seu trabalho, pelas pastagens e tudo. Eu gosto muito de ver fotografia. Todo mundo gosta, não é? Uma das coisas que mais chama a atenção é a imagem. A imagem vende muito mais que um texto. A fotografia tem um poder de conquistar. De conquistar. O pessoal fala muito que a filmagem, ela vai ganhar, porque ela tem movimento. E é automático. Nós somos tão criteriosos e críticos ao ver uma foto. A primeira coisa que você faz é aproximar-se, quer ver os detalhes. Todo mundo que pega essa câmera já tenta dar o zoom. Já vai com o dedo e não é touchscreen. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa máquina aqui. Por que a fotografia, hein, Rafael? Então, a fotografia surgiu na minha vida um fato um pouco curioso, sabe? A minha família veio primeiramente, o Isidório veio, depois meus tios vieram para trabalhar aqui, e logo meus pais vieram também. Inclusive, nessa viagem que a gente veio para morar aqui, a gente vinha no Marley. Não sei se você acha que todo mundo conhece o ônus Marley. E ele vem ali, passa a Casa de Itábuas, Santana, Casa de Itábuas, Redenção. E, quando você vem chegando ali próximo à Redenção aqui, o ônibus praticamente está vazio, né? Porque o pessoal vai descendo nas fazendas, desce em Santana, desce em Casa de Itábuas. E, em uma certa ocasião, que a gente estava vindo nessa vinda para cá, eu me deparei com uma câmera, uma digital. Era uma câmera daquelas antigas, né? No assento do banco. Alguém tinha deixado, né? Desceu e esqueceu a câmera. E aí eu peguei e fui deixar ali para o motorista. Ah, o motorista, ah, não, leva para você. Isso aí ninguém vai voltar atrás. O pessoal nunca pede, né? E aí eu levei. Então, o meu primeiro contato com a fotografia foi através dessa câmera, dessa pequena câmera. Aí, logo depois, trabalhando no jornal agora já, né? O Maurício Bonoli, que é uma pessoa que tem uma ótima noção de fotográfica, ele foi me dando uns toques e tal. E ali ele foi... Sabe, o Maurício é muito detalhista e perfeccionista, entendeu? Ele é. Então, ali ele foi pontuando ali onde eu estava errando. E eu fui me dedicando e vendo que eu tinha um feeling para aquilo. Certo. E aí, assim, com a câmera do jornal, eu comecei a fotografar eventos para o jornal, porque precisa, né? E aí, certo, uma vez, uma colega minha de igreja, inclusive, me falou, né? Rafael, eu quero que você faça um ensaio meu. Aí eu falei, cara, eu não faço foto profissional, né? Não, mas eu quero fazer ensaio. Só umas fotinhas mesmo de 18 anos. Aí eu falei, cara, eu não sei. A primeira pessoa que chegou. A primeira pessoa. E quanto você vai cobrar? Eu falei, cara, eu não sei, eu nunca fiz. Não, fala um valor aí. Aí eu falei, cara, é o seguinte, eu cobro 50 reais, 30 fotos. Olha só como estava, né? E aí a gente foi e fez um ensaio. Inclusive, o Eduardo está com a foto. Tem a primeira foto, então? O Eduardo, põe a primeira foto, por favor. E aí a gente fez essa primeira foto. Nossa, e foi assim, olha aí. A gente fez essa foto. Essa foi a primeira. Isso, a gente fez essa foto assim que, nossa, eu não sabia nem falar de pose. Qual é o nome dessa moça? É a Patrícia Freitas. Ela é da nossa igreja, Adventista. E aí ela foi a primeira pessoa que me cobrou. E ela ficou satisfeita. Ah, ela amou. Ela amou as fotos. E aí, assim, eu fiz o ensaio, mas aquilo para mim foi alguma coisa, né? Vou ganhar um dinheiro, né? Só que quando eu postei no Facebook, postei mais nem para divulgação, só mesmo para poder postar, inclusive, as pessoas amaram, entendeu? Foi uma publicação que deu em torno de 300 curtidas. Aquilo me deu um... Falei, cara, isso aqui parece que... Te deu um gás, hein? Isso aqui parece que é o que eu sei fazer. Deixa eu servir uma aguinha de coco para nós aqui. Opa, está vendo? O coco. Sempre estou ali em casa, ali, sempre na televisão assistindo, pensando como é que será que quer tomar naquela caneca. Você não tinha vontade de vir aqui tomar na minha caneca? Estou levando um sonho aqui, viu? Então, espera aí, nós vamos brindar agora. Opa, agora melhorou. Vamos brindar, porque você sempre me disse que tinha muita vontade de estar aqui, né? Para mim está sendo uma satisfação. Para mim é uma realização de um sonho estar aqui nessa portão. Então, agora nós vamos pegar aqui a caneca com água de coco, isococo e a caneca, tim-tim. Muito obrigada pela presença, viu? Rafael, eu queria que você explicasse para a gente o que é o book. Eu sei que book em inglês é livro, né? Isso, é o livro. A diferença, todo profissional, todo fotógrafo, ele faz book? Thelma, existe uma diferença que as pessoas às vezes não sabem, né? O book, como você falou aí, a tradução do book para o brasileiro, para o português, é livro, né? É álbum. Então, assim, muitas vezes o fotógrafo não faz o book. Ele faz o ensaio, que do ensaio a gente utiliza as fotos para estar fazendo o book. E muitas vezes ele tem parceria com outras empresas que geralmente fazem, né? Criam ali o book impresso, o material impresso. E isso se chama o book. Então, existe o ensaio e, com o material que é feito no ensaio, a gente faz o book. Então, quando você faz, tira as fotos de uma pessoa, entrega o DVD para ela das fotos, é o ensaio. Isso, eu entreguei as fotos do ensaio. Essas fotos são entregues e editadas, né? Esse é o material digital. Agora, o book, existem aí lugares que fazem o book mesmo e existem... Aqui em Redenção não faz. Sim, existem lugares aqui em Redenção que fazem o book, né? Mas, assim, eu acredito que todos os fotógrafos que têm estúdio, né? O estúdio fotográfico, assim, fazem apenas o ensaio e tal. E o book é feito com parcerias aí fora, o material... É porque é um trabalho bem... Isso, assim, o material que eu faço não é feito aqui na nossa cidade, né? Ele é feito em São Paulo, demora aí um tempinho para chegar, mas é um material de extrema qualidade, entendeu? Então, assim, muita gente confunde às vezes. Você faz book? Não, eu não faço book, eu faço ensaio, né? Mas, assim, quando a pessoa pergunta, você faz book, a gente já entende que ela quer falar ensaio, né? Aí a gente oferece, não, eu faço book e tal. A gente nem fala sobre essa questão. Você tem um ídolo da fotografia? Thelma, todo fotógrafo, ele começa se inspirando em alguém, né? Assim, eu acredito que... Não diria o ídolo, mas a minha inspiração fotográfica, ela veio, assim, acho que o Ricardo. O Ricardo, ele é uma pessoa que me inspirou muito, o Belóquio, né? O Belóquio? Isso, o Ricardo, ele me inspirou bastante na fotografia. O trabalho dele é belíssimo. Sim, ele, através do trabalho dele, deu uma pensada. E ele também é muito perfeccionista, né? O Ricardo é. Nossa, assim, eu acredito que o fotógrafo ser perfeccionista... Acho que todo fotógrafo é perfeccionista, entendeu? Um pouco, né? Mas, assim, ser perfeccionista é o extremo, igual eu e ele somos, assim, cara, nossa... Porque você imagina trabalhar numa foto meia hora, vamos para dizer... É muito bonito, viu? Você, você... Porque, geralmente, não é todo mundo, logicamente, tem a grandeza aí de... Aí tem gente que fica queimando o trabalho. E é muito bonito essa atitude sua de admirar o trabalho dele e dizer abertamente aqui que inspira no trabalho dele. Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade que você está me dando aqui, de estar aqui diante da cidade toda, e de dizer, assim, que eu acho que o público, que o profissional, o fotógrafo, ele precisa entender que ele não pode viver sozinho, entendeu? Existe uma pessoa que me falou até isso ontem, né? O bicho fotógrafo é difícil de se mexer. O fotógrafo falou isso, né? E realmente é muito complicado você lidar com o fotógrafo, principalmente na nossa cidade. Mas, se você sai daqui e vai para os grandes centros, você vê ali fotógrafos que têm uma cumplicidade muito grande. Eles saem para comer, emprestam equipamento. Aqui não, é rivalidade terrível. Pois é. Entendeu? Isso é muito ruim para o mercado, inclusive, né? Acaba queimando, né? As pessoas notam isso, né? Isso, sim. Eu acho que você tem que se destacar pelo seu trabalho, entendeu? Em todo ramo, né? Porque cada um é cada um, cada um tem seu talento, tem a sua estrela. E não adianta tentar pagar do outro, não, que a pessoa se pega. Sabe o que acontece? Às vezes a gente se vê ali fechado, mas não é porque a gente é fechado, entendeu? É porque os nossos companheiros de trabalho, eles são assim. Eles criticam, eles metem pedrado e tal. Então a gente se fecha um pouco. Aí acha até que é a estrelinha que é exibido, né? Mas não é. Rafael, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a evolução, a tecnologia. Ela evoluiu tanto que eu, com um aparelho desse aqui, eu tenho foto de qualidade. Sim, sim. Certo? Eu consigo tirar fotos de qualidade. E não só dessa marca, mas de outras. Eu gostaria de saber a sua opinião. se isso está prejudicando o seu trabalho como profissional, porque, querendo ou não, todo mundo virou fotógrafo com um aparelho, a pessoa... E isso fez melhorar, no seu entendimento, ou piorar a situação do fotógrafo? Thelma, eu acredito que, realmente, hoje, eu estava olhando hoje, por exemplo, aquele Galaxy S8 Edge, uma câmera extraordinária. Mas, assim, eu acredito plenamente que o profissional fotógrafo, ele sempre vai existir, entendeu? Por mais que a tecnologia nos celulares avance e tal, mas sempre vai existir o profissional, porque, sinceramente, vou te falar uma coisa. É muito complexo a questão da fotografia. E, assim, Thelma, são anos e anos estudando para você conseguir chegar a um resultado, entendeu? Não é da noite para o dia. E, às vezes, a pessoa tira uma foto no automático ou no celular. Realmente, às vezes, é bonito. Mas, assim, o profissional, ele sempre vai existir. Eu trouxe até umas fotografias aí de antes e depois. Não sei se o Eduardo tem acesso. No pendrive. Que mostram essa questão. A gente tira uma foto do antes, no celular, e como vai ficar na câmera. E você vê o boom que vai dar. É muito diferente, né? É muito diferente. Realmente, também, as fotografias hoje... A câmera fotográfica está sendo mais acessível, entendeu? É. Eu achei graça um dia o Rafael, eu achando que eu estava abafando com minhas fotos, tiradas de iPhone. E aí, um dia, ele perguntou para mim, Thelma, quem faz suas fotos? Eu até gostaria de fazer suas fotos. Falei, ih, eu achava que eu estava abafando. E ele... Agora, uma coisa, daqui a pouquinho, tá, Japinha? Uma coisa que eu notei... Antes, a gente tinha os álbuns de fotografia, né? E guardava de qualquer jeito e tal, tal, tal. Hoje, a minha filha formou e ela tem o... É o book ou o álbum? O álbum. O álbum. Rapaz, a gente cuida daquele negócio como se fosse de ouro. Mó cuidado. Porque, querendo ou não, tem o valor sentimental e o valor também, que não foi barato. Sim, os álbuns de fotografia estão ficando cada vez mais valorizados, entendeu? Pois é. A gente tem aí um estilo hoje de álbum, que a gente chama de... Eu não tenho para mostrar aqui a imagem, mas é o álbum Fine Art, que é um álbum que está sendo trabalhado aí na região, mas fora e tal, que é um álbum que vem dentro de uma caixinha de madeira toda, você tem que usar luva, tem que usar máscara para... Pois é, a mão da pessoa, minha filha, quando ela vai mostrar, não pode... Ela olha essa mão da pessoa, está limpa e tudo mais. Tem que ter todo o cuidado, porque, como você falou, existe também o valor sentimental. Justamente. E, se você não cuidar, o álbum vai se deteriorar com o tempo. Justamente. A foto impressa é muito bonita. Eu sempre falo isso. Você quer saber a qualidade de uma fotografia de um fotógrafo? Pegue ela impressa. Porque, cara, a qualidade é excelente. Quando você passa para o papel, o negócio muda, entendeu? Tem uma questão que as pessoas não conhecem muito. Se eu pegar uma fotografia no meu celular, passar para o seu, passar para a TV, em diferentes monitores, a fotografia vai ficar completamente diferente. Só de passar no WhatsApp, ela já vai cair a qualidade. Isso. As cores que existem no meu celular são diferentes da sua, são diferentes do monitor que ela vai exibir. Então, às vezes, para mim, está bonito. Às vezes, no computador de outra pessoa, vai ser outra coisa diferente. Ela muda conforme os monitores, conforme as cores que existem. Já pinta trazer na urna, para colocar aqui, que depois a gente vai fazer o... Por trás do balcão. Por trás aqui, já pinta o balcão, para a gente mostrar aqui que seu nome está aqui, viu? Aqui tem nome, menina. Quem está participando aí, pode já esperar. Aqui tem nome, olha. Então, vamos ter que mexer bem aqui, viu, Rafael? Vamos, vamos sim. Pode puxar para lá, para a gente, mais para o final do programa, a gente fazer o sorteio. Rafael, você me disse que tem três anos de trabalho, não é? Isso, isso mesmo. Eu queria que você falasse dos micos, porque tem mico, viu? Eu tenho certeza que acho que não existe esse fotógrafo que não tem mico. Você tem mico? Mico, vou te falar, são muitos, entendeu? Mas, assim, eu acho que um dos mais engraçados que eu sempre... Porque tem aquele mico que é engraçado e tem aquele mico que é complicado, deixa eu até de contar. Mas, assim, por exemplo, teve uma vez que a gente estava ali, eu, Maurício Bonoli, na época eu trabalhava no jornal ainda e já estava dividindo aqui a fotografia com o jornal. E aí a gente foi para uma reunião, acho que do PSDB, uma reunião de partido. E aí estava o deputado lá, o Giovanni Queiroz. PDT. É, PDT. Só cara importante, entendeu? Você imagina. Um momento ali, fotografando e tal, o Maurício sempre... Ah, Rafael, você tem que fazer uma foto ali oficial do pessoal e tal. E aí juntou todo mundo na minha frente. Todos os políticos, todas as pessoas juntaram na minha frente ali e tal. E aí eu peguei a câmera aqui. Licença, peguei a câmera aqui. E aí coloquei, coloquei aqui na cara e nada, não aparecia nada. Eu ficava olhando, ficava olhando e nada. Eu não estou entendendo, cara. E colocava de novo e nada. Não, eu fiquei encucado, cara. E todo mundo ali fazendo pose, já sorrindo, já. E nada da foto sair. E o Maurício super constrangido, né, cara? Porque é o meu fotoco oficial aquilo ali. Aí eu com a câmera aqui. Aí sabe que alguém grita lá de cima, lá. Se você puder tirar a tampa da câmera aí, você vai conseguir fotografar. Cara, creme. Uuuu! Olha, você tem noção. Se o Maurício puder voar na tua garganta de lá. Já teve uma vez, para você ter noção, no meu evento já aconteceu isso. A pessoa vesga, né? E eu aqui com a câmera aqui. Eu, assim, ô, aqui para mim, viu? Para aqui. E eu com o meu... Olha para mim aqui, por favor. Aí eu não entendo, porque ele não olha para quem para mim. A pessoa vesga, cara. Você imagina a pessoa vesga. Aí é mito. Aí é mito. Ei, você já presenciou... Como que é? Engalfiamento de, por exemplo, fotógrafo. Estresse. Com garçom. Porque o cinegrafista, o fotógrafo... Porque o cara organiza toda a festa. E aí o espaço é pequeno. Tem comida e tem tudo. Aí vem um noivo com a noiva. Você já presenciou? Já aconteceu contigo? Sabe o que aconteceu no mês passado? Eu ia levando uma cruz, que o pessoal chama na Igreja Católica. Cruz é cruz, né? Cruz. O padre ia dando na minha cabeça no mês passado. Por quê? Porque eu tentando fotografar aqui, né? E ele... Tá licença, por favor. Aí ele não aguentou. Pegou o microfone e disse, esse rapaz não sair daqui. Eu vou ter que parar o casamento. Eu tive que sair. Nossa! Então, assim, todo evento é uma surpresa, entendeu? Que padre nervoso. Porque ele estava muito nervoso. E com o garçom? Ah, garçom também. Geralmente o garçom... Tem uns garçom que são bravos. Eu procuro sempre chegar no evento e fazer amizade com o garçom. O pessoal vai viver, né? Porque aí sempre você está pedindo alguma coisa. Depois eu não te dou nem água para você beber. Eu procuro ser amigo de todo mundo, entendeu? A hora que bate a fome, alguma coisa, o pessoal já está ali, né? É porque tem garçom também que não gosta da gente. Ah, não. Câmera man também. É muito complicado ser fotografado com câmera man. Ah, é? Cricâmera? Porque, assim, o mesmo jeito que o fotógrafo quer pegar um ângulo legal, o câmera também ele quer, né? O cenegrafista quer pegar um ângulo legal. Aí fica aquele negócio... Eu gosto muito de fotografar com o Tiago, porque, assim, no olhar, a gente já tem uma... Ah, no olhar, já entende um ou outro. Olhando para o outro, a gente já sabe qual vai ficar e tal. Às vezes a gente até me corteis um com o outro. Não, Tiago, fica aqui. Aí ele não... Não, fica aqui, Tiago. Pode ficar. É, Tiago. Cenário. Como é que você escolhe o cenário para fazer o trabalho? É a cliente, por exemplo... Rafael, eu quero que você me fotografa lá num campo, numa fazenda. Ou é você... Aí eu estou perdida, eu não sei o que eu quero. E aí? Você sugere ou é o cliente que escolhe? Thelminha, geralmente o cenário, ele parte ali de uma conversa com o cliente. Eu procuro sempre conversar um pouco antes com o cliente ali, né? Geralmente a gente marca uma reunião no meu estúdio, ou então você... Ali no WhatsApp mesmo, ligação. E aí vai depender do que o cliente gosta. Eu quero uma fotografia que seja no e-mail ou em cavalos. A gente vai arrumar um Aras. Ah, eu quero que seja... Que tenha um avião. A gente vai arrumar um aeroporto. Então, assim, nessa conversa a gente sempre... Mas existe também o cliente que chega até nós, que ele não sabe o que ele quer. Ele só quer fotografar. Eu quero parecer bonito em uma foto. Então, esse cliente, geralmente, eu faço conforme o meu gosto. E aí o meu estilo de fotografia é um estilo mais natural. Você diria que os clientes são mais exigentes ou a maioria, a grande maioria? Não. De qualquer jeito, está bom. Thelma, existem pessoas que elas chegam já, elas já conhecem o trabalho, então elas entregam, entendeu? Você sabe o que faz, eu já confio. Mas existe aquele cliente que ainda não conhece muito bem o trabalho, então ele é muito exigente e tal. Ele é exigente se ele não entende. Aí complica, hein? É, porque, assim, às vezes a pessoa também, ela quer um trabalho... Ah, eu quero uma foto que seja assim. Mas o lugar é diferente, o ambiente é diferente, a roupa é diferente, tudo. Então, assim, ele é exigente nesse ponto, né? De criar um material que seja daquele jeito. Mas o fotógrafo, eu falo assim, que o nosso estúdio procura realizar ações. Você vai ver, tem uma fotografia daquela que você escolheu. Da grávida, você vai ver. O avião passando por cima, entendeu? A cliente queria, então a gente realizou. Você acha que o fotógrafo, ele tem que se adequar ao ambiente? Por exemplo, sol, chuva, noite, ele tem que se adequar... Por exemplo, você programou tirar minhas fotos no campo, como eu disse, com o sol. E aí a gente chegou lá, a chuva caiu. Você que tem que se adequar ou não? Você cancela tudo e vamos embora. E o dia que estiver só, a gente faz as fotos. Teominha, a primeira coisa que a gente sempre procura fazer é fazer com que o nosso ensaio, com que o nosso serviço fotográfico seja em um determinado horário. Eu procuro sempre fotografar a finalzinha de tarde ou então no início da manhã, já pega na madrugada, porque fica legal a foto. Mas existem ocasiões que não é possível você fazer isso. Então, o fotógrafo tem que ter ali um jogo de cintura e ele tem que ter um pouco de experiência para poder lidar com certos cenários. Os contratempos, não é? Isso, os contratempos. E também tentar usar o cenário a favor dele. Tentar usar o cenário... Por exemplo, a foto sua está lá? Olha só a foto da Japa aí. Olha só, o fundo ali estava cheio de coisa, que a gente fala de distorção visual. E a gente fez um desfoque no fundo para poder deixar o centro, só ela, e o óculos. Bacana. Thelma, aqui em Redenção tem alguns fotógrafos que não falam com as decoradoras menores de Redenção. Digo porque já aconteceu várias vezes comigo. Isso é o que mais acontece aqui. O Rafael já cobriu alguns eventos decorados por mim, mas ainda não tive a oportunidade de encontrá-lo. Quando ele chega, eu já saí. Decoradoras geralmente são difíceis por isso. Fala para ele continuar sendo humilde, pois os fotógrafos dependem também do nosso trabalho e da nossa indicação. Nunca o vi, mas estamos indicando ele. Admiramos o seu trabalho. Nossa, muito obrigado. Quem é a pessoa? Muito obrigado. Pois é, ela me colocou o nome. Deixa eu ver aqui quem é. Minha amiga, eu não estou identificando pela foto. Me perdoe, eu não tenho seu nome salvo aqui. Muito obrigado. Coloca o seu nome aqui, meu amor, para darmos as considerações do seu comentário. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Thelma. Eu quero participar do sorteio também. Carla, do Setor Bela Vista. O duro que foi... Já foi tirado do ar. Nas redes sociais. Isso. Aí nós vamos ficar devendo para você, Carla. Mas vai ter outros. Pode ficar ligado aí que vai ter outros. Isso mesmo. Thelma, eu te adoro. Talita, você é lindona. E o Alessandro Boyar, o apresentador da Record News. Ah, ontem nós falamos sobre isso. Sobre o apresentador. Essa mensagem, na realidade, é de ontem. Eu até perguntei um nome. E ela está passando aqui. Quem é o apresentador da Record? Vamos às fotos? Vamos. Às dez mais. Eu estou ansioso para saber. Por Thelma Medeiros. By Thelma. Então vamos lá. By Thelma Medeiros. A décima... Não. Ele começou errado. A décima. Não, essa não. Essa fotografia foi a segunda que eu fiz. Mas pode deixar. Essa fotografia foi a segunda que eu fiz. Foi da minha prima, Jéssica. Mas essa não está entre as dez que eu passei para o Eduardo. Essa? Essa fotografia, essa moça, ela se chama Jéssica. Ela é lá de Kumaru. Foi uma cliente espetacular. Essas fotos que ela fez, super espontâneas. Eu amei fazer as fotos. Linda essa. Então, para mim, essa é a décima. Vamos para a nona? Essa aí, ela é... Interessantíssima essa foto. A Carol. Ela é filha do pessoal da Água na Boca, da padaria. E, assim, a gente queria fazer uma fotografia que fosse um pouco ali, pegando um pouco ali da menina e mulher. Então a gente fez num parque. Mas, assim, ela já usando um pouco mais... Esse parque é... Ele esteve aqui em Redenção. Foi um dos parques. Não me lembro bem o nome. A gente pegou ali o nome atrás, né? Casa do Terror e tal. Então, o clima é um pouco mais pesado na foto, mas, ao mesmo tempo, passando a imagem dela, a beleza dela. Legal. Essa, para mim, foi a nona. Oitava. Essa fotografia... Vocês conhecem esse rapaz? Esse é o Yuri, né? Inclusive, se o Eduardo puder, lá no pendrive, tem o antes e depois. Você consegue, Eduardo, lá no pendrive? Olha aí. O antes e depois. Está vendo? Você tinha uma cadeira. Ah, que bacana. Então, a gente foi... Eu ia perguntar. Como é que conseguiu com ela flutuando aí, menino? Não, é para todo mundo perguntar, né? Sumiu para a cadeira, né? O pessoal pensa que o Yuri é forte. Essa máquina sua emagrece, né? Ah, com certeza. E o Photoshop também ajuda, né? O Yuri aí tem uma enxugada boa. Eu não posso atender, eu estou ao vivo no programa, tá bom? Depois eu retorno. Beijo. Eu não sei quem é não, mas não tem salvo não, mas depois a gente se fala. Tchau. Então, essa para mim é a oitava. Linda a foto. Vamos para a sétima. Essa fotografia a gente fez ali na praça de skate, né? E foi de uma... Essa menina Andressa, o nome dela, ela é da minha igreja também. Linda. E, assim, achei bem interessante as fotografias pelo fato de também mostrar um pouco, né? Da criança e já um estilo mais despojado com skate. O pessoal gostou bastante. Sexta? Qual é a sexta que eu escolhi? Essa fotografia, ela tem uma curiosidade, né? Assim, quem é fotógrafo entende que essa foto está estourada, né? O que é estourada? Estourada é quando você tem uma foto ou sub-exposta ou ela é estourada. Ou estourada, ela vem com muita luz, né? E sub-exposta, ela tem pouca luz. E quem é essa moça? O nome dela é Ana Paula. Ela é uma noiva, né? Que a gente fotografou no casamento do Ana Paula e o Renan. E essa foto, ela estava estourada. Só que aí é onde entra a questão. Às vezes, assim, a edição, ela consegue fazer com que uma foto que estava feia, uma foto que, se eu te mostrar a original, ela está estourada. É uma foto que, praticamente, está perdida. Mas, com uma edição e ali o ângulo e tal, você consegue transformar a fotografia. E aí, você vê, passa toda a beleza. Um mistério da noiva, né? É. A luz, né? A luz, ela deu um mistério e, ao mesmo tempo, ali uma beleza na foto. A quinta, vamos para a quinta. Essa fotografia, ela foi feita ali na feira coberta. Ela é da Miss Redenção, né? A Diane Fest. E aí, a gente fez lá no meio, o pessoal passando lá atrás. É bom, hein? Para decorar nome. É. Não esquece, eu sou péssima. E aí, tinha banana lá atrás, tempero. Tinha um bocado de coisa, né? Olha o Tiago, tanto que é para frente. Diz que o meu é bonito. Não esquece o nome, não. O Tiago eu sei, porque o nome do meu melhor amigo é o Tiago. Então, assim, a gente relaciona. Então, essa é a quinta. Vamos para a quarta. Essa fotografia, ela foi feita numa chácara ali perto do pau do arquinho, né? E, assim, a minha, ela queria porque queria fazer foto no cavalo. Ela curte muito esse estilo country e tal. E, ao mesmo tempo, ela queria fazer uma fotografia de 15 anos. Então, a gente juntou o vestido, né? De 15 anos, com o chapéu. Essa moça tem 15 anos? Sim, sim. Nossa! Da Mauricéia. Ela era filha da Mauricéia. Ah, é a filha dela? Isso. Que linda! Não, tem várias outras fotos, né? Mas você escolheu essa. E, assim, muito legal. Eu achei interessante nessa fotografia como o cavalo se entrega, né? E ela está tão séria, né? Sim, ela vê se que ela coloca a mão ali por baixo do cavalo. E o cavalo vem com todo o aconchego, assim. Muito interessante. Eu achei linda essa fotografia. O sentimento que passou. Ficou show demais. É. Vamos agora para a terceira. Agora, essa fotografia também, esse casal, ela é de Comaru também. É a Carla e o Lucas. Está linda! Isso. E essa foto também, ela é curiosa, porque ela também tem um antes e depois. Você consegue aí, Eduardo? Ela também tem um antes e depois. Olhando assim, você não dá muito por ela. Mas olha só o antes e o depois. Você vê que tinha uma água ali na frente, né? Uma poça. Não, mas aí está... Eu não estou entendendo. E se você dar um zoom, olha lá, eu lá na frente, né? A gente tinha uma poça de água lá. E aí eu consegui pegar o reflexo deles ali embaixo. E isso foi lá na pecuária. Dentro da poça. E aí, olha o reflexo deles. Ah! Pegando todo o ambiente. Ficou linda, hein? E ali... Não, isso aí, assim... O pessoal adorou. Amou. Segundo lugar, qual é? Cadê? Olha, essa foto foi feita ali no Parque Imperial, né? E é de uma cliente minha até, antiga, da Ana. E, assim, você vê o tanto que... Eu gosto dessa interação entre a pessoa e alguma coisa que não dá para você controlar. Tipo a cachorra, né? Tipo a cachorra estava super, sabe? Agitada. E, assim, eu consegui captar o momento em que ela olhou para a mãe dela e a cachorra também olhou com a cara, entendeu? Então, as duas estão fazendo praticamente o mesmo olhar. Ficou linda! Fotografar a criança é muito difícil, Rafael? Thelma, vou te falar a verdade. É muito difícil. É porque a criança é espontânea, né? Você tem que pegar ela espontânea. Não existe pose. Não tem como ela fazer pose, né? Não. Existem algumas crianças que já têm um feeling para fotografia, né? Ela já tem uma tendência a ser fotogênica. Então, ela já consegue ter uma ideia. Mas o resto das crianças... O 90% das crianças, não. Essa tela, você bota para correr e joga bolo na cara de um. E pula, balanço. E aí você vai fotografando. E foto, foto. Em primeiríssimo lugar, eu escolhi essa foto. Ah, essa foto, realmente. Meu Deus, essa foto é linda demais. Se tiver como aproximar mais um pouquinho, Eduardo. A moça está grávida, né? Sim, é uma gestante. Ela me fala que o esposo dela é piloto, o Paulo, né? Então, isso que eu ia perguntar. Porque a roupa dele é de piloto, né? Isso, ele é piloto, né? E assim, ele ama o avião. E ela queria fazer alguma coisa assim nesse tema, né? Avião. E aí a gente pensou, cara, vamos fazer no aeroporto. Mas assim, você imagina se você pegar um avião em cima de uma pessoa, né? Que dificuldade. Então, aí a gente trabalhou na fotografia ali. A gente fotografou outro avião passando. E aí esse avião a gente fez uma montagem colocando ali em cima do casal. Essas nuvens também, elas não existem. A gente colocou tudo. Aquele mato lá atrás. Tudo a gente trabalha. Fica natural, mas ao mesmo tempo a gente trabalha no Photoshop. Aham, na edição, né? Na edição. É, parabéns. Está muito bonito o seu trabalho. Obrigado. Vamos falar dessa belezura aqui. Queria que você... Apesar que a maioria das pessoas são leigas e não entendem... É, assim, aqui esse conjunto aqui é simples, né? É uma lente 70-200, né? Uma lente de zoom, que a gente chama. Essa lente, ela é a parte da máquina? Sim, sim. Deixa eu segurar aqui. Segura a lente para você ver. Pode segurar a lente aí. Isso. É a lente, né? E aí, aqui a gente tem a câmera, o corpo da câmera, né? O que é mais caro? A câmera ou a lente? Thelma, depende de vários fatores, entendeu? Mas, geralmente, o corpo, né? O corpo, ele é mais caro. Mas existem lentes também que extrapolam aí os 50 mil. Isso aqui é o flash? Isso é o flash também. Olha, se você destravar aqui, ele também já sai. Ele já também... A câmera, o pessoal fala que é todo, né? E, realmente, ele é todo desmontado. Puxa para trás. Puxa para trás. Isso. Isso. Está vendo? Tudo é desmontado, né? E, assim, aos poucos, você vai comprando um conjunto até formar um equipamento só. E, assim, a fotografia é interessante por isso, né? Você consegue mesclar vários equipamentos em um só, né? Você é solteiro, né? Porque eu ia perguntar se você tem mais ciúme da sua mulher ou da sua máquina, mas você... Não, eu namoro, né? Você namora? Sim. Você tem ciúme da sua máquina igual você tem da sua namorada? Eu tenho essas perguntas. Não, eu tenho muito ciúme do equipamento, mas é outro ciúme. Você me deixa vermelho. Ah, tem um... Ah, mas eu tenho muito ciúme do equipamento, sim. Tem, né? Porque a gente acaba pegando ali uma paixão pelo equipamento. Aí você já fica de olho. A pessoa pegou, meu Deus do céu! Na verdade, eu não coloco na mão de qualquer um, não. É mesmo? Só quem eu confio mesmo. É, está certo. Vamos falar um pouquinho agora do seu trabalho? Nós estamos partindo para o final do programa para fazer o sorteio aqui. Rapidão. Os eventos que você faz o seu trabalho, o local que você atende, quem quiser agora, por exemplo, fazer um trabalho com você, fazer um orçamento. Você fotografa o quê? Casamentos? Sim, nós fazemos casamentos, nós fazemos ensaios, fazemos cobertura de eventos em geral. Aniversários? Formatura, a gente faz também fotografia em estúdio fotográfico, ali no nosso estúdio. Nosso estúdio fica ali em cima da locadora Cine.com. Não tem erro. Em cima da locadora Cine.com, na Avenida Brasil ali. E o nosso espaço é um espaço climatizado, bem agradável. Nós contamos com um ambiente bem aconchegante. Procuramos atender bem nossos clientes. Hoje o seu estúdio onde é? Na Avenida Brasil, em cima da locadora Cine.com. Fica em frente ao supermercado Araguaia. Eu estou desatualizada, hein? Porque a última vez que eu fui, você era lá... E era muito dentro. Era, longe pra caramba. E aí, mudei lá pro centro. Agora eu estou mais acessível. Agora centralizou, né? Quem quiser fazer uma visita, já pode ir lá, trocar uma ideia, conversar. A gente está sempre ali de portas abertas pra recepcionar, né? A gente tem um docinho, a gente procura dar um refrigerante, uma coca. E a gente está sempre pagando. Eu vou lá, refrigerante, coca. Tá, bombom também. Hoje, nós conversamos. Você é bem-vinda sempre, né? Obrigada. Eu quero agradecer a presença aqui nos estúdios de Wilker Bunis, que veio aqui me dar um beijo, um abraço. E Gilberto Borges. Olá. Sempre muito bem-vindo ao meu programa, viu, querido? Agora eu te quero aqui, batendo um papão comigo. Nós vamos conversar, viu? Gilberto Borges. Cadê? Não dá pra ver ele? Ele foi pra lá. Ah, se escondendo. É, 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 o Gilberto Borges, professor Gilberto Borges. Todo mundo conhece ele aí. Irmão da pastora Lília, do... Ai, como que é? Ele vai apelar comigo. Do casquinha! Deu um bronco na minha cabeça agora. Ó, a família é muito grande. Gilberto. Irmão do Gilvan também, né? Gilberto, de vez em quando, tem uns arranca-rabo comigo na internet, que, por causa do PT, pensa num petista doente. Ele é petista doente. Não que eu seja contra, radicalmente contra o PT. Mas nós temos uma diferença aí em certos pontos de vista, né? E aí eu dou minha opinião, ele lá e vem, e aí o pau quebra. Mas um abraço. Muito obrigada, professor Gilberto Borges. Chegou a hora do sorteio. Agora é a hora. Todo mundo, você que participou, muito obrigado, né? Foram mais de 800 compartilhamentos, hein? Sim, sim. Na verdade, assim, a gente já fez o sorteio, né? Quem foi o coitado que digitou esses nomes tudinho? A minha funcionária, Ana Paula. Um beijo para a Ana Paula. Ela viu, né? Que estava dando muita gente. Ela falou, ah, Rafael, tu está lascada. Eu falei, eu estou lascada? Eu estou! Aí que ela ficou sabendo que ela queria digitar. Aí eu tive de vezinho para pedir, não, Ana Paula, tem como você digitar aquele cada... Meu Deus, não acredito. Ela ficou com raiva. Aí ela já teria que começar desde sexta-feira, né? É, né? Já dava para... Mas a gente finalizou hoje, né? Mas, enfim, está todo mundo aqui. É, logicamente, que deu mais de 800, mas teve as pessoas compartilhando mais de uma vez. Sim, é, mais de uma vez. Então, a gente deixou só os mesmos nomes que compartilharam, né? Você compartilhou três, cinco vezes, o seu nome está aqui só uma vez. É isso aí. Então, vamos agora. Boa sorte para você aí. Vai ganhar aqui do grande Rafael Botelho, ensaio fotográfico. De graça! Totalmente de grátis, no 0800. Chama o Wilker para me pegar o... Wilker, né? Uma boa. Bem, Wilker, vamos... Rafael, vamos fazer o seguinte. Então, você quer jogar para cima os nomes ou o Wilker vai enfiar a mão aqui e vai tirar? O que você quer fazer? Eu acho que jogando para cima dá bagunça, né? Não, mas aí não tem problema. Vamos jogar, então. Vamos jogar, então. Eu acho que mais jogar para cima eu fico mais animado. É, que a gente ama. Ah, então vai. Mas, ei, mas para virar a urna ele tinha que ser grandão, né? Senta, é? O Wilker senta. Sobe aí, pode subir aí. Pode subir aí, por favor. Aí, vai. Aí. Aí, agora? De costas. Joga em cima da cabeça do Wilker. Aí. Pegou? Pronto. Você que vai falar quem foi do time. Olha, a grande ganhadora é a Lohane Aline. Lohane Aline. Brasil! Irra! É, Lohane, você foi a ganhadora. Parabéns, né? Eu acho que 90% foi mulher, né? 90%? Ah, mas teve muito homem também. É? E queria dar de presente. Cuidado que tem mais nome aí. A gente deixa isso do lado. Vou deixar aqui. Parabéns, Lohane. Muito obrigado por ter participado. E quem não ganhou, não fica triste. Que a gente vai fazer outros sorteios. Geralmente, nossos sorteios, eles são bem animados. Já teve sorteio meu que deu 4 mil pessoas. Nossa! Então, assim, geralmente é bem concorrido. Que bacana. Que bacana. Gente, é... Pra mim foi uma satisfação tê-lo aqui. Pra mim também. Muito obrigado de coração. Fique sempre aí, você precisar de alguma coisa aqui do meu programa. Espero que você volte mais vezes. Sim, claro. Tá bom? A partir de hoje, agora somos... A gente já era, né? Com certeza. A gente só está aqui mesmo. Firmando a amizade. Eu já tinha firmado a amizade. Quer passar novamente o seu telefone para o contato? Sim. Quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, pode entrar em contato através do nosso WhatsApp. O 992060923. E pode também estar indo ali no nosso estúdio fotográfico, que fica ali na Avenida Brasil. Em frente ao supermercado Araguaia. Tá bom? Pode ir lá. Você vai ser bem recebido. Nosso atendimento é um atendimento diferenciado. Se você quiser ir também só bater um papo, comer alguma coisa, você também pode ir. Nós vamos te recepcionar. Um cafezinho também você vai ter. Tá bom? Então, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. E espero também o feedback de vocês através das redes sociais. Beleza? Ok! Tchau, Redação. Tchau, Redação.